Chora na barra, chora Doente do cartilho da dona região Bora, metaleira Maior swing com o velho quadrado daqui Tá ele, Cid Tá ele, Cid Hoje o chuveiro tá batendo, médio tão falando Sapona, recorreca e a galera balançando O som andando antes do que tocar no paredão Som da caixa, cachorra, eita, caixa que é pressão E eu vou ligar meu paredão, então você não corra Se liga na pegada da minha caixa, cachorra A onda do momento que a galera aprovou Som da caixa, cachorra, que no forro estourou E eu vou ligar meu paredão, então você não corra Não corra, não corra, com a minha caixa, cachorra A onda do momento que tocar no paredão Gosta aí, batera, com uma caixa, tem pressão Bora, metaleira A onda do momento que tocar no paredão Bora aí, bota a pressão aqui A onda do momento que tocar no paredão Som da caixa, cachorra, que no forro tem pressão E eu vou ligar meu paredão, então você não corra Não corra, não corra, com a minha caixa, cachorra A onda do momento que tocar no paredão Som da caixa, cachorra, agora joga na um Bora, bota! Forró brilhante É a banda mais suingada em toda a região A onda do momento que tocar no paredão A onda do momento que tocar no paredão A onda do momento que tocar no paredão É só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não com você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não com você não vai ser ninguém Só você O meu coração queria Eu me envolvi com outra Mas não consegui te esquecer Daquele abraço Só você que tem Daquele beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não com você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não com você não vai ser ninguém A forró brilhante ao vivo Como é que é o negócio é bom Uh! Brrrrrau! Bora, meu parceiro Zé do Rádio Só você Só você O meu coração queria Eu me envolvi com outra Mas não consegui te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não com você não vai Se não com você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não com você não vai ser ninguém Um abração para o Alessio Uh! Meu parceiro Raíssa Escócio O Alessio O Alessio O Alessio O Alessio Muito obrigado Forró brilhante agradece Coração, meu velho Porque a gente só existe Por causa de vocês Virou Olha Secretário de Cultura Zé do Carrapo Urrau! Vê na pé A cara do forró Que o negócio fica bom Um abraço para a minha parceira Beatriz Um abraço para vocês Forró brilhante Tá com saudade de você Tenho certeza que você também Tá com saudade da metaleira pesadão Bora, Baíos É desse aqui que as minas gostam Meu velho Ela falou que não gostava de amor com portaria Se fosse pra daqui cada com ela no rolê Disse pra mim que era brisque no campo no motel Disse que deu uma sentada mas que só foi uma vez Eu disse Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papi Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papi Então desliza Desliza Vem jogando esse bundão Prepara Pode entrar Você só coloca Então desliza Desliza Vem jogando esse bundão Prepara Pode entrar Como é que é E ela pegada do morro Bora de Deus E ela falou que não gostava de amor com portaria Se fosse pra daqui cada com ela no rolê Disse pra mim que era brisque no campo no motel Disse que deu uma sentada mas que só foi uma vez Eu disse Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papi Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papi Então desliza Desliza Vem jogando esse bundão Prepara Pode entrar Você só coloca Então desliza Desliza Vem jogando esse bundão Prepara Pode entrar Como é que é Banda show Uh Oi, Bia Oi, Bia Oi, Bia O Roblinete A metalera show A metalera pesada Rumora Boteiro Municipal De municípios Tornelas Ana Lina Puxa de 10 Nostango Negócio é bom Eu te amei demais Eu me entreguei demais E nessa história Só pensou que eu fui eu Mas eu não volto atrás Eu vou seguir em paz Eu tô sabendo que você está aí De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Está sem respeito Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer Mas se deu mal De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Está sem respeito Perdeu a moral Hoje que você tem de mim Deu boa sorte Tchau Eu te amei demais Eu me entreguei demais O que foi eu É uma boa sorte Mas eu tô sabendo que você está aí De boca em boca De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Está sem respeito Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer Mas se deu mal De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Está sem respeito Perdeu a moral E hoje o que você tem de mim Deu boa sorte Tchau E hoje o que você tem de mim Terminou Bota o piseiro Pra tocar com o desmantelo Começou A galera tá comprando A cana do bainteiro As novinhas tão querendo Dançar mais piseiro A farra não pode acabar Só porque a festa Terminou Bota o piseiro Pra tocar com o desmantelo Começou A galera tá comprando A cana do bainteiro As novinhas tão querendo Dançar mais piseiro Borró brilhante Tá tocando Botando pressão A farra vai continuar Aumenta o som no paredão Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro no paredão Tá garantido Desmantelo Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro no paredão Tá garantido Desmantelo Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Agora joga na urchão Na minha banda Show! Vem lá, pega A cara do paredão Piseiro, piseiro no paredão Dançar mais piseiro Dançar mais piseiro Corró brilhante Tá tocando Botando pressão A barra vai continuar Aumenta o som no paredão Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro no paredão Tá garantido Desmantelo Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro no paredão Tá garantido Desmantelo Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro no paredão Tá garantido Desmantelo Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Bora minha banda, show, joga na um, joga na um Era pecado do borrão, bora meu parceiro Zé do Rod Zé do Carrafo, Zé do Carrafo, Zé do Carrafo Abraço do velho, show, vambora Boito cartilho pra toda a região meu velho Show a medalheira, show A barra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmatelo Começou, a galera está comprando a cana do bainteiro As novinhas tão querendo dançar mais piseiro A barra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmatelo Começou, a galera está comprando a cana do bainteiro As novinhas tão querendo dançar mais piseiro O rol brilhante tá tocando, botando pressão A barra vai continuar, aumenta o som no paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paletão tá garantido desmantelo Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paletão tá garantido desmantelo Piseiro, 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 piseiro Agora joga minha banda com o negócio abrudo E era a pegada do forró Chum! Forró! Bora pra Big Lex Na percursa, chum! Forró brilhante, a banda suigada Vambora! Suig é aqui com o João Pesadão Paredão das frutas de caraúbas no Piauí Em nome de meu parceiro Ardoni Construções Curtindo a gente aí pelo Facebook Um abração pra vocês, tamo junto Que Deus lhe proteja E proteja todos nós Bora zero carrá pra ver como é que fica o negócio Então traga mais uma banda Pra ver como é que fica o negócio aí Uh! Morra o brilhante! Bora, Betaleira, show! Pra vaqueirama, velha que concorda até agora aí! Uh! Perfeita, Ana Lina Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com um alpente Eu vou comprar cavalo Vou correr raquejada Só vou puxar piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de barro Acorda de manhã Escutando o cantar do galo O pênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota Entrei pra turma do chapéu Mas se eu for morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar o sedano Venho a caminhonete Eu vou derrubar Põe na vaquejada do nordeste Eu vou morar no sítio Meu voo é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar o sedano Venho a caminhonete Eu vou derrubar Põe mais um tom de glex Uh! É na pegada do borró Bora, metaleira Pesadão Borró brilhante Uh! Um abração pro paredão Mestruado de caraúba Show! Meu parceiro Arnaldo Dos cagados Paredão da construção Vambora! Só é LCD Só é LCD Só é LCD Meu estilo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa com uma pede Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Só vou curtir o piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Vendo a estrada de barro Acorda de manhã Escutando o cantado bala O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bola Debrei pra turma do chapéu Mas eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã Vendo a caminhonete Eu vou derrubar Boa da vaquejada Do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã Vendo a caminhonete Eu vou derrubar Boa da vaquejada Do Nordeste Dona Gregos pra vir sozinho Da percurso fazendo balançado Borró brilhante, bora metaleira Um abração pro meu parceiro F. Santo O Willis 10, nas pernas Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com uma band Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejado Só vou com chifzeiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estranda de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O pênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Mas se eu for morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã, veio a caminhonete Eu vou derrubar bolhando a queijada do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã, veio a caminhonete Eu vou derrubar bolhando a queijada do Nordeste Corró brilhante Bora, Betaleira Pesado, pesadão Bora, meu parceiro Riquelme Virulha Ele desce nas teclas Corró brilhante Corró brilhante E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encoxando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas E ela dispensa baladas Amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Bora, Pia! Corró brilhante Corró brilhante Corra Betaleira Show! Brasil! Brasil! E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encoxando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção E eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Puxa a banda, show! Puxa a banda, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encoxando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção E eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Eu sou o povo de agressivo Um abração pra vocês Música Cuscstador Música Pesada Bola, metaleiro Pesadão Puxa, banda Tocando apaixonadinho Bora, Raí Fixo louco por ela E ela não sai da minha cabeça Que morena tão bela E eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade Que você vai ser o amor da minha vida É verdade Eu sonho com você todos os dias É verdade Que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas E você vai ser minha Bora Uh Um abraço para o Anaílson Galera de Porto da Vivi Néxu Um abraço para vocês, seus poder Uh Fixo louco por ela Ela não sai da minha cabeça Que morena tão bela E eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade É verdade Que você vai ser o amor da minha vida É verdade Eu sonho com você todos os dias É verdade Que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas E você vai ser minha Uh Uh Sei que sou louco por ela E ela não sai da minha cabeça Que morena tão bela E eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade E você vai ser o amor da minha vida É verdade Eu sonho com você todos os dias É verdade E você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas E você vai ser minha Obrigado Um abração pra vocês E todos vocês que marcam a presença aqui Obrigado Um abração de coração Aqui da metaleira pesada Corró brilhante Um abraço pras meninas da quadrilha Ali do policia Vocês moram aqui no coração da metaleira Show Chuva, metaleira Show Uh Piseria apaixonadinha E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado, me dar tapa na cara E fala, 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 fala E me deixar de castigo, vai pra festa comigo Não deixa eu beber E as meninas falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado, me dar tapa na cara E fala, 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 fala E me deixar de castigo, vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado, me dar tapa na cara Fala, 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 fala E me deixar de castigo, vai pra festa comigo Não deixa eu beber E o Arione fala Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Boa tracativa na toda região Pobre meu parceiro, Raí Escócio Forró Brilhante, tenho um carinho enorme por você, meu rei Bora lá, show Forró Brilhante é na pegada do forró O negócio fica bom Um abração, Boa Lã Beatriz, um abraço pra você, tamo junto Um abração, Boa Lã, show Isso aqui é pra machucar os tracelões Porque forró Brilhante é assim, meu velho Pra vocês dois que tá sentado aí Prestigiando o evento Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Nós de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Tirando sua roupa Beijando seu beijo Tirando sua roupa Nós de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Nós de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Nós de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Por segundo Puxa, abril Oh, chamada, verso Forró brilhante A metadeira pisada da região Bora, metadeira Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se você ainda não percebeu Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Abaixou cá os coraçãozinho apaixonado Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Soldade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Soldade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê O abraço da minha amiga Lira Curso o corral brilhante ao vivo O final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dá vapor Não precisa de muito, a gente paga o que tem Chama o corral brilhante e as meninas logo vêm Não precisa de muito, a gente chama o que tem Chama o corral brilhante e as meninas vêm também Poeira subindo, rabitão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Bora galera de Paneba, show! Eu disse final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dá vapor Não precisa de muito, a gente paga o que tem Chama o corral brilhante e as meninas vêm também Não precisa de muito, a gente paga o que tem Chama o corral brilhante e as meninas vêm também Poeira subindo, rabitão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabitão descendo Chama a banda, show! Um abraço pra galera de Paneba aí, marcando presença Vambora! Porró brilhante e a pegada do porró Pony Glax, o percurso achou Forró brilhante e a metaleira pesadão Um abração pra Bia Riquelme Toda galera que tá aí marcando presença Um abraço pra vocês Se eu esquecer o nome de alguém É porque eu esqueci mesmo Tchau, tchau!